Tchauzinho de tarde galerinha, tá aí seu Benê aí, ó, amanhã, né, os canteiros que ele fez, vai plantar alho e cebola aí, né, Benê? Oito canteiros, cebolinha tá aí, ó, top, mais um canteirinho aqui, pra ser plantado, isso aqui tem pra tudo quanto é lugar no terreiro aí, galera, se você for, você acha isso aqui, esse tomate. O velho caprichoso, cabinho. Passa a pimenta, ó, não é malagueta não, né, malagueta não, hein. Quer almeirão? Hã? Quer almeirão? Não. Que que é isso aqui? É. Com freio. Com freio? Isso é remédio, né? É. Será que? Tá me doido. Aí, galera. Olha que bicho fez aqui. Cachorro, ó. Minha charruda, fedorinha. Será que, galera, olha como é que tá, ó. Deu uma limpadinha aqui esses dias, tava cheio de mato. Com três semanas aí, fechadinho. Ali também, ó. Um chuchuzinho aqui pra gente fazer umas mudinhas, né? Também, galera, uma rúculãzinha. Pouquinha. A gente não gosta muito. Isso aqui é pra doar pra família que gosta. Escova, galera. Isso que nós tá comendo ele já tem tempo, ó. Arrancando as folhas, quanto marranca, marranca, ele cresce. Chega a dois metros de altura. Isso aí, galera. Aqui, ó. Tomate aqui, ó. Nasce natural aqui, ó. E as graviolas, até morrer, porque a gente não planta. A gente já boticaba, que a gente plantou a semente, ó. Meta os pezinhos. Tinha um pé de barba de mão, que a gente não tinha plantado. Deve ter morrido. E abacate. E é isso aí, galerinha. Se gostaram do vídeo aí, deixe seu like aí. Curte, compartilha, se inscreva. É pouco, mas dá pra manter a família. Servir do seu bené. Aí, ó. Ó tapio, talirinha. Ó tapio.